Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Magia. E agora nessa reta final aí pro Enem, tô aqui pra ajudar vocês nas análises de redações, nota mil. Gente, ficou voltando duas redações, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Bem legal, bacaninha aqui pra ajudar vocês aí nessa reta final, tá certo? Belezinha, gente, vamos lá. Então, primeiramente, créditos ao site do G1 por deixar disponível as redações nota mil pra gente, né? Parabéns ao site do G1, né? Créditos totais. Parabéns aos candidatos que tiraram mil, que disponibilizaram suas redações pra gente poder analisar, né? Então, parabéns, obrigada a todos. E vamos lá, né? Vamos agora fazer as análises de redações. O tema do Enem de 2023, no ano passado, né? A gente já olhou aqui, foram os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho, de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, olha que legal, que bacana, né? Beleza. Vamos lá, vamos agora pras últimas redações, né? As análises de redações aqui. A gente já leu a da Indira, né? Muito interessante. Agora a gente vai ler, deixa eu ver aqui, paramos na da Indira, né? Lucas, nã-nã-nã-nã-nã, Catarina também já lemos, Gabriela já lemos, Indira já lemos. Isso é interessante, né? Ela trouxe a questão das deputadas, né? Isso mesmo, muito legal, né? Ok, vamos para a Damilena Martins, Bacelar. Gente, olha só como que ela descreve a redação dela. Ai, que legal. Vamos embora para a saga. Ela trouxe o texto do Manuel Bandeira. Olha só, a introdução. Então, é aqui, tá? Para revisar com vocês, ou é aqui na introdução que você vai destacar, parabéns, tá? Maria, né? Isso. Milena, perdão. Parabéns, Milena Martins. É aqui que você vai destacar os seus argumentos, né? É aqui que você vai apresentar o que você vai abordar. Então, o que ela tem para apresentar sobre esse tema? Vamos ver? Olha que interessante. Ela já descreve na introdução dela o seguinte. Vamos embora... O poema. Vamos embora para a passárgada. Olha que legal. Ela trouxe um poema. Posso trazer um poema? Claro. Um filme, um texto, enfim. Tudo isso vai enriquecer sua redação. É claro que você pode trazer. Claro que você pode apresentar esse tema, tá? Vai enriquecer sua redação. O corretor vai ver que você tem um repertório sociocultural gigantesco, né? Isso vai ajudar muito. Então, ela trouxe um poema, né? Vamos embora para a passárgada. O autor modernista, Manuel Bandeira, vislumbrou uma sociedade idealizada para se refugiar de uma realidade na qual o eu lírico não era feliz. Evidenciando a insatisfação no tocante ao mundo concreto, nesse sentido, fora da ficção, no Brasil, muitos indivíduos são acometidos por tal disfunção. Uma vez que são vários os desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho e de cuidado realizado pela mulher logo. Então, olha que interessante. É aqui que ela vai destacar os argumentos dela. Logo, estão a negligência estatal e o que? Precária formação do ser. Então, ela vai falar alguma coisa sobre a negligência estatal e a precária formação do ser. Por quê? Porque ela acredita que esses daqui são as causas desse problema. Então, é aqui que você vai apresentar o que você acredita ser as causas desse problema. Então, vamos ver no primeiro parágrafo argumentativo o que ela vai destacar sobre o que ela acredita ser a causa desse problema como negligência estatal. Então, como é que ela vai explicar isso no contexto de isso ser uma causa desse problema, tá? Olha só. Seguinte. Primeiro argumento. Nesse viés, vale pontuar como uma das principais dificuldades associadas à não visibilidade do cuidado exercido em forma labor pela mulher no país, a indiligência governamental. Opa! Então, olha só como é que ela vai detalhar isso, ó. Nessa perspectiva, o jornalista Gilberto Dimestein elucida que a letargia das instituições públicas predispõe um empecilho significativo na materialização dos direitos preconizados, perdão, dos direitos preconizados na Carta Magna. Olha que interessante, ela cita na Constituição, né, a questão dos direitos, né, e citou o jornalista, né, o que ele descreve, ó. À luz dessa acerção, é notório que o Estado não tem cumprido seu papel de modo adequado, visto que são infimas as políticas de remuneração adequada promovidas. As quais visem ao oferecimento de salários suficientes para viabilizar melhores condições de vida. Como o aumento do poder compra de itens básicos e essenciais, a sobrevivência, há exemplos de artigos de alimentação e de higiene pessoal. Como é feito, observa-se um cenário de desfalecimento da dignidade humana de muitas mulheres no ofício que envolga. Então, olha que interessante, ela citou toda a questão aqui, da questão do direito, né, dessas mulheres, da questão do labor, citou o jornalista, muito interessante, tá, para detalhar a negligência estatal. Então, agora vamos ver como é que ela vai destacar aqui a precária formação. Olha só, a precária formação do ser. Então, olha só, outro sim faz Mister destacar como outra dificuldade a ser defrontada para combater a invisibilidade do trabalho de cuidadores da nação, a deficitar a formação civil. Olha que interessante, né, o que ela vai destacar aqui, ó, que leva ao preconceito social. Então, nesse contexto, pode citar o fato de que muitas escolas são ineficientes. Então, olha que interessante, ela está destacando a questão da formação do ser, destacando o berço educador, né, que seria o que? As escolas, né, ó, é... O fato de que muitas escolas são ineficientes em promover uma maior conscientização acerca da importância do serviço de cuidado, desempenhado principalmente por pessoas do sexo feminino, o que provoca um panorama de desvalorização e discriminação dos profissionais, que, em grande parte das vezes, são subjulgadas por muitas características fenótipicas, né. É, ok, olha só, como assim? Aí ela vai detalhar aqui, ó, nessa linha, nessa linha desse raciocínio, cabe mencionar a teoria da coercitividade do sociólogo Emily Durkheim, ao afirmar que esse pensamento hegemônico defende determinada ideia, nesse caso, de que essas atividades de cuidado não são relevantes para o desenvolvimento do país, e de que as mulheres que a praticam são inferiores, por questão de raça ou gênero, o povo tende a segui-la. Então, olha que interessante, ele está destacando, ele até, ela, perdão, ela até citou a questão do Durkheim, olha que interessante, né, para relatar essa questão aqui da formação, da precária formação do ser. Por quê? O que ela quis destacar aqui no segundo argumento dela, né? Ela quis destacar aqui, o trabalho das cuidadoras na nação, né, é deficitário a formação civil, ou seja, elas não têm esse abrigo, esse acolhimento, né? Muitas vezes, ó, ela destacou que as questões nas escolas, aqui são ineficientes, por quê? Porque não promove uma conscientização desses serviços, e principalmente, né, o papel que elas exercem, né? Se você não tem uma formação que vai acolher, né, que vai, muitas vezes, apresentar esse papel, o que que significa esse papel, fica muito mais complicado aqui, para você acolher, né, se você não tem uma conscientização, da valorização desse papel, da conscientização do papel que elas fazem, né, como você vai ter uma sociedade acolhedora, né? Então, a escola, gente, ela tem um papel fundamental em instruir seres humanos, né? E isso é um ponto muito importante e interessante de se destacar, né? Ok, então, olha só, como é que ela vai solucionar tudo isso? É agora que o parágrafo de conclusão, que é aquele grande parágrafozinho aí, ó, que a gente pode analisar a proposta, a solução desses problemas, né? Então, vamos de novo, a famosa perguntinha, eu tô toda hora fazendo isso com vocês, pra vocês gravarem, tá? Não se perderem quem vai fazer isso e como vai fazer isso. Então, olha que legal, quem e como, então, quem vai solucionar e como vai solucionar esse problema? Portanto, com o fito de dar visibilidade ao trabalho, de cuidado realizado pela mulher no Brasil, então, olha só, quem que ela vai propor? O governo federal. Então, o governo federal, né, pilar inicial da prática, ele vai fazer o quê? Deve investir mais em políticas de remuneração adequada, justa, por meio da destinação de um maior erário. Então, olha que legal, ela vai propor aqui que o governo federal invista aí, pra solucionar esse problema, nas políticas de remuneração adequada. Por quê? Porque ela citou a questão da desvalorização, a questão, né, dos direitos, né? Então, olha que interessante, aqui ela citou o governo federal propondo a questão também desses salários, né, que deverá ser retirado do produto interno bruto. Então, olha que interessante, ela pensou até detalhadamente em como vai ser feito isso, que o governo federal vai fazer isso e como. Ó, vai ser retirado do produto interno bruto correspondente ao fornecedor do capital para fins como esse. Gente, eu acho muito legal essas redações, né? Dá gosto de ver, porque, assim, são propostas criativas. Parabéns pra vocês, sabem? Elaborem propostas criativas. Isso chama muito a atenção do corretor. Quando ele for ler, ele vai falar, nossa, o candidato pensou nisso, olha que criativa a proposta. Então, isso ajuda demais, tá? O corretor gostar das suas propostas, né? Chama atenção pra ele gostar da sua redação, né? É algo que ele vai se interessar, né? Ademais, então, olha que interessante, as escolas. Por quê? Vocês lembram que ela citou as escolas? Então, olha que legal, ela citou as escolas aqui também como um órgão de solução, né? E, claro, gente, as escolas são formadoras, são berços dos seres humanos, né? Os primeiros contatos que as crianças, que os adolescentes, os jovens e os adultos têm, são com as escolas, né? É claro que não é muitas vezes, infelizmente, a realidade de todos, mas as escolas, elas têm um papel fundamental pra formar os seres humanos, né? Então, olha só. As escolas, ela até citou isso aqui, ó, como agente de socialização, parabéns, né? Detalho perfeitamente aqui. Precisam promover uma maior conscientização. Como assim? Mediante a elaboração de palestras e de debates, quais informem a relevância desse ofício e da não discriminação das mulheres que os exercem. Olha que lindo! Então, imagina, você tem numa escola, olha que proposta interessante que já vai te direcionar para vários contextos, né? Você tem na escola a faxineira, né? A cantineira, né? Essas mulheres cuidadoras, né? Olha que interessante você promover ações de conscientização, né? Para os alunos, para as crianças. Olha, tem a moça da limpeza, a tia da limpeza, mas como é que ela chama? Ela tem um nome? Olha que interessante! Qual que é a atividade que ela exerce, né? Vamos valorizar o que ela faz? Não vamos sujar aqui? Vamos respeitar o trabalho dela? Olha que lindo! Isso vai promover o quê? Uma maior conscientização dessas crianças, dessas pessoas, enfim, um respeito, né? Em relação a essas profissionais, né? Olha que legal! Ah, a escola não tem esse papel? Tem, gente! Olha que legal! Esse papel de interação, de educação. Uma proposta muito interessante, né? Com o intuito, né? De minimizar o preconceito, né? O respeito e colocar o respeito também, né? Assim, os brasileiros deixaram de protagonizar a distopia de Bandeira. Olha que interessante! Qual que é a distopia que ela colocou? Apresentou pra gente lá no comecinho Vamos embora pra passar, Gada, né? Manuel Bandeira, né? Então, ela colocou isso como uma sociedade idealizada para se refugiar de uma realidade no qual o eu lírico não era feliz. Então, se você tem uma realidade... Aqui, no caso, ela destacou que o quê? Que ele tá fugindo da realidade pra ter uma realidade feliz. Então, por que não mudar essa realidade pra uma realidade que ele possa se sentir bem e não ser algo utópico? Então, olha que legal! Muito interessante, né? Essa analogia, nessa metáfora que ela destacou aqui nessa comparação que ela apresentou aqui. Parabéns pela sua redação, viu, menina? Ela é muito legal! Gostei demais desses pontos de vista. Então, de vista, né? Então, agora, né? Parabéns pela redação. Agora, vamos para a última análise de redação que é a redação da Rafaela. Beleza! Deixa eu ver se é a última mesmo. Porque tem várias... Ah, tá! É assim. Gente, parabéns ao site do G1. Gosto muito de ler as redações que ele deixa porque isso ajuda muito, sabe? Os candidatos a analisarem as redações, sabe? Isso ajuda bastante. Parabéns para os candidatos que disponibilizam suas redações, né? Para ajudar aí na reta final. Parabéns aí, Rafaela, pela sua redação. Vamos ver a introdução dela, o que ela descreve, ó. Historicamente, Opa, já gostei. Ela já está citando um contexto histórico. Historicamente, o mundo do trabalho foi dominado pelos homens, restando para as mulheres, principalmente, o trabalho doméstico e de cuidado com a família. Com efeito, o Brasil não foi diferente. E, ainda hoje, existem desafios que precisam ser enfrentados para reduzir a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no país. Uma vez que esse grupo da sociedade permanece em situação de exclusão, e supervivência no mercado de trabalho. Então, olha que interessante. Ela citou um contexto histórico. A questão, sim, da predominância do machismo, tá? Do trabalho que era realizado só pelos homens, tá? O trabalho doméstico. De cuidado só pelas mulheres. Então, isso já é uma questão machista também que entra em pauta. Então, olha só. Diante desse cenário, então, é aqui que ela vai destacar na introdução dela os argumentos que ela vai defender. Beleza. O que ela vai defender aqui, ó? Diante desse cenário, é fundamental compreender as causas desse revés, dentre as quais há. Então, ó, que interessante. Desigualdade social. Então, ela aponta a desigualdade social, o que ela acredita ser como uma das causas desse problema, e o patriarcalismo em realizado na sociedade. Então, a questão do patriarcalismo, com certeza ela deve mencionar algo sobre o machismo, porque tem tudo a ver, né? e a desigualdade. Olha que interessante. Vamos ver como é que ela vai defender esses argumentos do ponto de vista dela. Como é que ela vai defender a questão da desigualdade social como uma causa desse problema. Então, olha só que interessante. Perceberam, gente? O modelo não muda, tá? É interessante. A gente vai lendo as redações, as questões, assim, de estrutura. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, conclusão. Isso ajuda muito vocês a prestarem atenção. E apesar, e claro, são diversas redações diferentes, com várias ideias diferentes, vários pontos de vista diferentes, o que torna essa diversidade rica, né? Que é muito legal dos candidatos. E percebam que o modelo, a estrutura, ela não muda no sentido de primeiro parágrafo, introdução, segundo, primeiro argumento, terceiro, segundo argumento, quarto, conclusão, solução. Isso é importante vocês lerem, analisarem. Por que eu estou fazendo isso com vocês? Para vocês analisarem como é o modelo de uma redação nota mil, tá? O modelo de uma redação, aliás, também, né? Dissertativa, argumentativa. Olha que legal. A gente está fazendo várias análises de várias redações diferentes, tá? E com ideias diferentes, argumentos diferentes, pontos de vista diferentes, porque é claro, né? Todos os candidatos são únicos, com o mesmo modelo, no sentido de seguir a estrutura. Por isso que eu falo, gente, não tentem adivinhar o tema, prestem atenção na estrutura. Olha que legal. O tanto de redação que a gente está fazendo, o tanto de redação, né? Créditos ao site do G1, parabéns a todos os candidatos que disponibilizaram. O tanto de redação que tem, né? Com a mesma estrutura, mas ideias diferentes, argumentos diferentes. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês aprenderem a estrutura. Então, ó, vamos lá. Como é que ela vai destacar que a primeira causa do problema, que ela acredita que é aqui, no caso, a questão da desigualdade social. Olha que interessante, já de cara, no primeiro argumento dela, ela já deixou aqui, ó, claro, o que ela vai tratar. Como ela vai contextualizar, é isso que a gente vai ver agora, ó, em primeira análise. Então, tá, o que que isso tem a ver com o tema? É importante vocês prestar atenção. O que que isso tem a ver com o tema? Como que isso pode ser uma causa desse problema? Prestaram atenção? Deu para eu pegar mais ou menos? Então, ó, em primeira análise, destaca-se a desigualdade social como um dos desafios para serem enfrentados, para amenizar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Nesse sentido, olha que legal, ela vai citar um nome histórico, né? A escritora, qual escritora? A Coralina Maria de Jesus. Olha que legal. Como é que ela vai contextualizar isso? Em sua obra literária Quarto de Despejo, escrita em meados do século XX, traz uma denúncia social como uma visão feminina de uma moradora de favela. Gente, olha que legal. Ela tá trazendo um contexto de uma escritora, de uma história pra uma realidade de um tema. Então, por isso que fica bacana você trazer filmes, enfim, uma questão cultural porque o corretor, ele vai analisar que, olha, ela prestou atenção, né? A candidata aqui prestou atenção em uma obra, em uma história. Ah, então, ela tá entendendo sobre o tema, né? Ela tá contextualizando aqui uma história. A história de quem? Da Coralina Maria de Jesus que tá, ao ver dela, isso tá alguma coisa ligada ao tema, entendeu? Pra você reforçar aquele argumento que aquilo é uma causa daquele problema, né? Então, o que que isso tem a ver? O que que a história aqui da Coralina Maria de Jesus, né? Tem a ver com a questão do tema, ó. Aí ela vem trazer, ó. Escrita em meados do século XX, traz uma denúncia. Então, isso traz uma denúncia, né? Como assim? Com a visão feminina de uma moradora de favela na cor retrata a invisibilidade das pessoas que vivem em regiões desprestigiadas pelo poder público e que precisam se submeter a situações degradantes para conseguir sobreviver e não morrer de fome. Olha só que interessante, né? Aí, ela vai contextualizar aqui, ó. Sobre essa ótica, percebe-se que a desigualdade social gerada pela ausência, então, ó, ela contextualizando, ó, percebe-se que a desigualdade reforçando o argumento dela gerada pela ausência de um amparo estatal para camadas mais pobres da população acarreta na aceitação de trabalhos mal remunerados e informais principalmente pelas mulheres. Por quê, gente? Por quê? Aí tá, vamos lá, né? Assim é fundamental que haja políticas públicas que reconheçam a importância do trabalho de cuidado no país e tragam garantias para essa atividade que será cada vez mais demandada com o envelhecimento da população. Gente, olha que legal o que ela quis contextualizar aqui. O que ela quis dizer? Né? Vamos fazer uma reflexão aqui e tentar, né, interpretar, né? Não sei se é essa linha de raciocínio, viu? Parabéns, Rafaela. O que deu a entender que ela está descrevendo aqui, né, como causa desse problema? Que muitas mulheres como a personagem, né, da Coralina Maria de Jesus que, pensa bem, gente, mãe, tá? Mãe solteira, deixa eu ver aqui, moradora de favela, não sei se ela destacou aqui a questão de mãe solteira, mas ela destacou aqui a questão da mulher, sim, tá? Moradora de favela e a questão do trabalho. Como assim? Para ela sustentar a família, o que acontece? Com filhos, tá? Moradora de favela, de baixa renda, ela quis destacar que é para não morrer de fome, gente, ela destacou o problema da questão da fome, da desigualdade social, da pobreza, principalmente, e a questão do trabalho. Como assim? Que ela aceitou ser submetida a esses serviços? Para quê? Para a questão de quê? Sobrevivência, tá? Então, ela aqui está trazendo não só o retrato da Coralina, né, Maria de Jesus, mas como o retrato de várias mulheres brasileiras, tá? Como assim? Essas mulheres que submetem a esses trabalhos, né, muitas vezes não valorizados, tá? Não, com baixa remuneração, para sobreviverem. Aqui ela não está trabalhando porque ela quer, por necessidade, tá? Ela não está trabalhando porque quer, porque ela precisa, tá? É uma questão de necessidade para ela poder sobreviver, para ela poder sustentar os filhos. Então, olha a realidade que ela trouxe, que interessante, que bacana, né, essa realidade, e não só a realidade dela, mas de tantas outras mulheres brasileiras que se submetem a esses trabalhos que não são valorizados, muitas vezes, tá? Senão, não seria tema de redação, que não são valorizados, mas que precisam para elas sobreviverem, para tirar o sustento, para sobreviver. Então, não é uma questão de hobby, de luxo, de escolha, não, é de sobrevivência. E quantas mulheres também não se submetem a isso, né? Olha que bacana, que legal essa reflexão como argumento, como uma causa desse problema, né? Por que que isso é uma causa? Por quê? Por conta da desigualdade social. Ah, o que que a desigualdade social tem a ver com isso? Olha a realidade dela, de uma personagem que ela destacou, né? Então, olha que interessante, uma coisa puxa a outra, né? O que que, por que que isso causa? Por que que ainda é um desafio, né, da questão, dessas mulheres que exercem essas atividades no Brasil, dessa invisibilidade? Por quê? Porque ainda existe a desigualdade social. Por quê? Porque a desigualdade social leva a isso, isso e isso. Entenderam? Que interessante esse argumento? Por isso, ó, é assim, ó, você tem que destacar a causa desse problema, explicar por que que isso é uma causa desse problema, o que que tá causando isso e por que tá causando, né? Enquanto lá na conclusão, a gente, isso aqui é um ponto-chave pra ajudar vocês também, ó, enquanto lá na conclusão você tá solucionando quem vai solucionar e como vai solucionar, nos parágrafos argumentativos, você tem que apontar as causas desse problema e por que aquilo tá sendo uma causa desse problema, né, pra não ficar algo vago, né, pra ele te dar um tema, problema, ele quer saber o que que tá causando isso e depois como é que você vai solucionar isso, né, quem vai solucionar e como. Então, ele te aponta o problema, ele quer as causas e, no caso, né, as causas, as consequências e a solução, tá? Isso vai ajudar muito, tá, gente, essa ideia, né, vocês terem essa ideia na cabeça, vai ajudar muito vocês aí a elaborar as redações, tá? A estrutura, né? Olha que legal, beleza. Já destacou a questão da desigualdade, citou um personagem incrível de uma mulher guerreira, né, uma mãe guerreira pra cuidar dos seus filhos. Agora, vamos ver aqui a questão do patriarcalismo enraizado na sociedade. Então, como é que isso aqui é uma causa desse problema? O que que o patriarcalismo tem a ver com a questão, ah, dos desafios, da invisibilidade, né, do trabalho das mulheres no Brasil? É isso que a gente vai ver agora, que ela vai destacar, ó. Outro sim, salienta-se que o patriarcalismo inrealizado na sociedade é outro fator que contribui para a falta de visibilidade do trabalho de cuidado desempenhado pela mulher no país. Como assim, ó? Sendo a desconstrução dessa cultura de inferioridade feminina, mas um desafio para, a ser superado para solucionar esse gravame social. Então, como assim, ó? Segundo preconiza a Constituição Federal, olha que legal, ela citou a Constituição em seu artigo 3, é objetivo do Estado a construção de uma sociedade justa e igualitária, sem distinção. Então, olha aqui, ó, sem distinção de gênero, raça e etc. No entanto, então, o que ela vai destacar aqui, ó? As mulheres ainda são prejudicadas quanto aos direitos trabalhistas, opa, recebendo salários menores, então, olha a questão do patriarcalismo, do machismo, ou seja, ela quis destacar aqui, ó, as mulheres recebendo salários menores, né, do que dos homens. Ah, aqui a gente tem uma igualdade. Não, a gente tem aqui uma questão de machismo, uma questão de um ideário patriarcalista, tal, recebendo salários menores e não sendo valorizadas, especialmente nos trabalhos realizados em ambientes domésticos. Ah, ah, tá, beleza. Ah, mas as mulheres, elas recebem menos que os homens. Gente, sim, tá? Infelizmente, sim. E outra coisa, é muito difícil, tá? Claro, pode ser que a realidade muda, mas prestem atenção. Procurem analisar nos lugares onde tem uma casa, onde tem uma dona, doméstica. Vocês veem, tem mais domésticas mulheres. Gente, é quase que, não é impossível, mas raramente você vê homens exercendo essas funções, tá? Muitas vezes, por exemplo, a questão do pedreiro, né, você vê mais homens inseridos nessa questão. Isso, olha que interessante, a redação dela pode ter mais ideários aqui, a gente pode pensar em várias questões, né, esse tema foi amplo, ele deixa a gente pensar em várias questões, né, a questão, por exemplo, do pedreiro. Você vê mais pedreiros homens e mais mulheres inseridas realmente na questão doméstica, na questão da limpeza, é raramente você vê um homem inserido nessas atividades. Então, existe uma igualdade. E outra coisa, as mulheres com salários mais baixos do que os homens. Se você for colocar aí, será que é igual o salário de uma doméstica com o salário de um pedreiro, por exemplo, né? Então, tem toda essa questão social, essa questão patriarcalismo, essa cultura machista que ainda assim existe. E outra coisa, é uma coisa que eu achei muito interessante, e nem foi desse tema não, foi sobre a violência contra a mulher, que uma candidata destacou, e que encaixaria aqui também, tá? Olha que interessante, encaixaria nesse tema também. A questão de que muitas empresas, elas preferem o quê? Contratar homens, por quê? Pra não ter que ter gastos com licença maternidade, né? Ah, porque a funcionária vai precisar ter um filho, né? Aí tem que ter uma substituta. Muitas empresas, por conta de questões machistas, muitos patrões, preferem contratar homens do que mulheres, tá? Como se eles não tivessem vindo de uma, né? Enfim. Mas, enfim, é só pra chamar atenção que eu achei interessantíssimo esse ponto que ela destacou aqui, da questão de gênero, patriarcalismo, que é verdade, tá? Essa é uma realidade. Então, olha que interessante, como que uma causa de um problema, né? Que ela vai refletir aqui, destacar como causa, traz várias reflexões pra várias coisas, né? Que está incluída com esse tema. Esse tema, gente, eu acho muito legal, porque, assim, ele abre um leque de possibilidades pra você destacar como uma causa desse problema, de ainda ser esse problema, né? Claro, o Inep, ele vai destacar aqui temas problemas, né? Então, isso ainda é uma causa, né? O que? A questão do patriarcalismo. Então, voltando aqui, pra gente não perder o foco, né? Que é interessante que ela quis destacar isso, então, olha só. Aí, ela vai reforçar aqui, ó, dessa forma, é preciso que haja uma mudança cultural, gente, realmente, né? Se não mudar uma cultura, se um país tiver sempre uma cultura machista, não adianta nada, leis, não adianta nada, se não for praticado, se não for colocado essas leis na prática e não mudar essa visão, né? Preconceituosa aí das pessoas. Não adianta nada você ter uma lei que ampare se você não tem uma cultura que mude esse olhar, que contrate mais mulheres, que aumente os salários dessas mulheres, né? Não vai adiantar nada, né? Enfim, no pensamento patriarcal, a fim de ampliar a importância desse trabalho de cuidado feminino com o reconhecimento das garantias constitucionais. Ah, então tá, muitos homens não estão inseridos nessa questão, mas então vamos ajudar essas mulheres que estão exercendo essas atividades, então, né? Como assim? Vamos valorizar, vamos aumentar o salário delas, então, se a única coisa, se aqui no caso, né, elas não têm condições de exercer outras funções, outros cargos, se a única coisa que elas amam fazer e que elas sabem fazer é isso, então por que não valorizar o salário delas? Então por que não reconhecer o direito delas? Entenderam? Mudar essa cultura, mudar essa visão também, né? Olha que interessante, nossa, parabéns, Rafael, gostei muito desse tema aqui que ela destacou aqui, né, e ela destacou até a Constituição, isso vale para uma reflexão ainda maior, né? Ok, beleza, depois disso tudo, depois de brilhantemente destacar as causas desse problema, vamos ver a conclusão, o que ela vai fazer para solucionar isso, o que ela propõe como solução, né? Então, conclusão, quem vai solucionar isso, né? Como vai solucionar isso? Então, a perguntinha, a famosa perguntinha que eu sempre vou lembrar vocês, para quê? Para ajudar vocês aí a fazer uma boa redação e saber como propor uma solução, ó, é evidente, portanto, ok, que medidas precisam ser tomadas para solucionar o problema, tá? Isso a gente sabe, olha que legal, para tanto, então, quem vai solucionar? Ah, ela propôs aqui, ó, o Congresso Nacional, olha que interessante, por quê? Lembra que ela citou a questão aqui como argumento, olha como que uma coisa encaixa com a outra, ela citou aqui como argumento a questão da desigualdade social? legal, então, ela está citando aqui o Congresso Nacional por meio do quê? Da elaboração de leis específicas, olha que legal, então, como que ele vai fazer isso, né? Deve criar normas que assegurem a visibilidade do trabalho, do cuidado existente no país, olha que interessante, ela citou a Constituição, ela citou a questão dos direitos, e ela está citando aqui um órgão para solucionar isso, que seria quem? O Congresso Nacional, então, executado mais de... o trabalho, né, executado mais de... majoritariamente por mulheres, como a regulamentação de direitos trabalhistas, então, olha que legal, ah, vamos aparar essas mulheres? Vamos, como? Através de direitos trabalhistas, para que elas tenham um salário melhor, uma remuneração mais valorizada, né, olha que proposta bacana, né, que o Congresso Nacional atue nisso, na elaboração de leis, né, deve criar normas que assegurem aí o trabalho de cuidado executado por essas mulheres, para que essa categoria, a fim de que essas trabalhadoras possam ter uma vida digna, uma jornada legal de trabalho, uma remuneração justa, que lhes permita ter acesso à moradia, alimentação, saúde, lazer, então, olha que legal, ela citou, gente, é da Cora Coralina? Sim, olha que legal, ela citou aqui a questão da moradia, por quê? Porque, gente, ela citou a personagem, é, Coralina, perdão, a Coralina Maria de Jesus, que o quê? Que não tinha, que ela foi expulsa, quarto de despejo, ela foi expulsa de onde ela morava, ela não tinha uma vida digna, olha que lindo aqui no final, ela destacando a questão das leis, a questão do Congresso Nacional e a questão de normas que asseguram a visibilidade do trabalho dessas mulheres e tendo esse personagem dessa mulher forte, dessa mulher guerreira, da Coralina, e a questão da moradia também, por quê? Da saúde e de alimentação, por quê? Porque se essas mulheres não têm uma vida digna, como que elas vão ter uma moradia digna? Como é que elas vão ter uma alimentação digna? E como que elas vão ter, e quiçá, elas vão ter uma saúde digna, né? Então, tudo está junto. Ah, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem sim. Se você não tem um abrigo, se você não tem uma alimentação, como é que você vai ter uma saúde digna também? Então, olha que lindo, olha que legal essa proposta, né? E ela citou aqui uma coisa importantíssima, e por quê? Que a questão dessa categoria, a questão da remuneração, está tudo na questão do salário, né? Ah, beleza, mas como é que a gente pode ajudar essas mulheres nessas atividades? Através de leis, de normas, que o quê? Que aumentem esses salários, né? A questão do direito delas, né? A questão dos salários dignos. Por quê? Uma vez que elas tenham uma remuneração adequada, né? Uma assistência à saúde, né? Aí sim, aí sim, com uma remuneração adequada, elas vão poder o quê? Elas vão poder ter uma alimentação adequada, vão poder, aqui no caso, muitas mães sustentar seus filhos, né? E vão poder sim, aí sim, ter uma saúde digna. Por exemplo, o morador de rua, se ele não tem o que comer, se ele não tem os direitos dele, né? Claro que ele tem os direitos deles garantidos, mas será que ele conhece esses direitos? Será que ele sabe o que é uma bolsa família, né? O morador de rua, por exemplo, né? Que ele não tem aonde morar, ele não tem uma alimentação. Vocês acham que ele vai sobreviver por muito tempo? Vocês acham que ele vai ter uma saúde digna? Não, né? Aqui no caso, principalmente a questão das mães, e pior ainda, não só ela, mas os filhos dela, como é que ela vai sustentar essas crianças? Aí entra várias vidas em jogo, não só a dela, mas como a dos filhos. Então, gente, olha que interessante essa reflexão, né? Que ela trouxe aqui pra gente, a Rafaela. Gente, parabéns, tá? Rafaela, e parabéns a todos, tá? Todos os candidatos que tiraram mil, que disponibilizaram suas redações aqui. Parabéns ao site do D1 por disponibilizar essas redações. Gente, tem várias redações das notas mil pra ajudar vocês. Então, não deixem de dar uma lida, tá? Vai ajudar muito vocês aí a terem ideias criativas de tantos candidatos que tiraram mil, né? Que parábens que disponibilizaram as redações deles, mas também ajudar vocês, não só na questão das ideias criativas, mas saber a estrutura de uma redação, né? Isso vai ajudar muito vocês a saberem como fazer uma redação. Gente, ó, introdução, né? Vou pegar a tendira, ó, introdução. Então, primeiro parágrafo, introdução, você apresenta seus argumentos, né? Ó, que legal, apresenta seus argumentos, tô dando uma revisadinha com vocês, ó. Primeiro argumento, você fala daquele argumento que você foi destacar no segundo parágrafo, o terceiro, você destaca, né? O seu segundo argumento, né? Que você vai apontar lá como causa. E, por último, sempre a famosa conclusão, que seria o quê? A solução desse problema, né? Que você vai sempre lembrar de quem vai solucionar e como, opa, de quem vai solucionar e como vai solucionar. Então, gente, não tem segredo, eu tô colocando aqui várias redações pra vocês, pra vocês saberem a estrutura, tá? Como fazer uma boa estrutura, né? Porque aí, vocês sabendo a estrutura de uma boa redação, vocês já vão estar prontos, né? Pra qualquer tema que vier. Olha que bacana, né? Uma vez que você sabe como é que é a estrutura de uma redação, vocês vão estar prontos pra qualquer tema que vier. E isso é muito bacana, né? Gente, peguem as outras redações Nota Mil, tem várias redações Nota Mil, leem, vão lendo, tá? Isso vai ajudar vocês a terem mais criatividade, ideias criativas e melhor ainda, né? Não só as ideias criativas, né? Desses candidatos que, parabéns, tiraram mil, não é à toa que tiraram mil, mas vai ajudar vocês a observarem as estruturas das redações, tá? Por isso que eu acho interessante fazer essas revisões com vocês, né? Antes das redações, antes do Enem, perdão, que é semana que vem. Pra quê? Pra ajudar vocês a analisarem as estruturas, né? Olha lá, como é que o candidato apresentou, olha lá, enxergar onde que eu ponho o meu argumento, aonde que eu vou descrever o meu primeiro argumento, como é que eu vou detalhar ele, como é que eu vou detalhar o segundo, como que eu vou fazer o parágrafo conclusivo, né? Como é que eu vou propor essa solução pra esse problema. Então, não tem segredo, gente. Estejam prontos pra qualquer tema que vier. Vão pensando lá, né? Beleza. O Inep, suponha que o Inep destacou um tema, assim, sei lá, problema, questão carcerária no Brasil, né? Vamos supor. Ele sempre vai destacar um problema social, né? Achei muito interessante essa questão das mulheres, tá? E é um tema, assim, que abre um leque de causas que você pode apresentar, tá? Com um argumento muito legal. Por exemplo, a questão carcerária. O porquê, por exemplo, que os presídios estão lotados, né? Qual é o motivo disso? Quais são as causas disso? Claro, gente, eu não sei qual que é o tema, não, tá? Eu tô chutando aqui, vai que eu acerto e que seja, né? Enfim. Mas entenderam que interessante? É você apontar, né? Não ficam tentando saber qual que vai ser o tema que vai começar. Não, calma, tá? Tentem pensar a hora que você bateu o olho lá na redação. Você viu lá, você tá abrindo, foi olhando a prova e você bateu o olho. Opa! Vi o tema da redação. Vão colocando, fazem uma anotaçãozinha, coloquem assim, ó. Ah, o que que me lembra esse tema? Ó, o que que me lembra se é uma causa? Que filme que eu vi? Que notícia que eu vi? Qual autor? Qual filósofo? Qual música? Entenderam? O que que me lembra esse tema, né? Se você fosse a questão carcerária, né? O que que me lembra esse tema? Ah, o que que pode ser uma causa? Ah, porque falta leis? Ah, porque falta construção de mais locais? Ah, porque falta educação? Falta conscientizar as pessoas? Porque talvez se as pessoas tivessem uma educação maior, que interessante a questão do livro Utopia, né? Do Thomas More lá. Enfim, se as pessoas tivessem uma base estrutural educacional, será que elas estariam pra vida do crime? Então, olha que interessante. Várias causas, né? A questão aqui no caso das mulheres, né? Por que que essas mulheres estão sendo desvalorizadas? Né? Existem leis que estão assegurando essas mulheres, né? Aonde? Cadê as leis que estão protegendo essas mulheres? Por que que é isso? Isso ainda é um problema? Claro, o NEP não vai te dar qualquer problema à toa, né? Ele vai te dar um tema problema e ele quer saber o porquê que é isso. Isso ainda é um problema. O que que tá causando isso, né? E como que você vai detalhar isso? Por que que isso é uma causa, né? Ah, porque é igual aqui no caso, né? Muitas mulheres não são valorizadas. Ah, porque existe aqui no caso uma cultura machista. Se ainda existir essa cultura machista, como que as mulheres vão ser valorizadas, né? Então, percebam. Olha que tanto de coisas, que tanto de causas de informação que você pode destacar. Então, toda vez que ele te der um tema problema, lembre-se disso. O porquê que é um problema, né? Por que que é um problema? E qual são as causas daquilo, né? Por que que aquilo causa aquele... O que que tá causando esse problema, ao seu ver, né? Ah, porque a questão, por exemplo, por que que existem muitos moradores de rua uma questão social? Ah, porque talvez falta uma estrutura educacional, por que eles talvez não tiveram uma oportunidade de se inserir na questão dos estudos, por exemplo, pra conseguir um emprego. ou se tiveram... Gente, existem muitos moradores de rua que tem família rica, tá? Por que que eles estão nesse mundo? O que que aconteceu com eles, né? Ah, a questão educacional. Ah, porque falta uma falta de estímulo pra inserir eles em se encontrarem, né? Falta um apoio psicológico. Por que que eles estão lá? Entenderam? Várias causas, né? Existem várias causas. Vocês podem pensar. Um livro, ou um filme, ou um filósofo. Enfim, tudo aquilo que leva você a refletir, né? Que leva aquele tema, né? Vão pensando na cabecinha de vocês, ó, opa, eu vi um filme, ó, tem uma frase, tem uma reportagem, tem um contexto histórico, tem um dado que me leva a refletir sobre isso. Ah, então isso pode refletir, há uma causa desse problema que me leva a refletir. Esse filme, tal, filme, né? Igual aqui no caso da questão da Coralina. Olha que interessante. A questão, né, da escritora. Escritora, quarto de despejo, né? Ó, tem um personagem que tem, que vivenciou algo parecido, que vivencia, né? Que tá relatando algo sobre esse tema. Olha que legal, né? Ah, isso já é uma questão pra você citar, pra você reafirmar algo, né? Que o seu argumento tá certo, que você acredita que aquilo é uma causa, né? Convença o corretor, né? O que for ler a sua redação, né? Convença ele de que aquilo é uma causa concreta, que você acredita e o porquê que você acredita que aquilo tá causando aquele problema, né? Aqui no caso a gente tá pensando em causa, consequência, né? E causa, principalmente, tá? Deu o tema? Introdução, ah, vou falar sobre o quê? Vou mostrar pro corretor o que que eu entendi que seja aí as causas desse problema, vou apontar as causas desse problema. Beleza, primeiro parágrafo, o primeiro argumento, por que que eu acredito que esse argumento é uma causa desse problema? Segundo, o segundo parágrafo, né? Terceiro parágrafo, mas o segundo argumento, né? O que que me leva a refletir aquilo de isso ser a causa desse problema, né? Vocês querem que eu repita pra vocês? Eu acho que fica mais fácil pra revisar, né? É a mesma coisa que eu fiz aqui pra vocês, né? Vamos pegar aqui a da Milena, olha que interessante, né? Beleza, te dei o tema. Introdução, ó, pra ajudar vocês, ó. Introdução, ah, é aqui que eu vou apresentar, seja um, bora pra passar, seja um poema, seja, por exemplo, um filme que eu visualizei, né? Um filme, uma reportagem, uma pessoa importante, um sociólogo, enfim. Algo que me lembra aquele tema. Olha que legal. Ah, aqui, ó, vou destacar os meus argumentos. Logo, esses estão, então, aqui ela tá apontando. O que que ela acredita que tá causando esse problema? Então, ela acredita que que foi a negligência estatal e a precária formação do ser. Opa, já apontou aqui, olha que interessante, na introdução do que ela vai falar, tá? O que ela vai destacar, o que ela vai defender. É como se você tivesse, sei lá, você fosse um advogado e você tivesse um cliente, o que convença o juiz do porquê que ele é inocente. Ó, aqui é o que ela vai defender, tá? O porquê que ela acredita que aquilo é a causa que dê esse problema. Então, claro que aqui no primeiro argumento, ela vai ter todo um convencimento, olha que legal como é que a gente destrinche a redação. Aqui ela vai ter todo um convencimento de que negligência estatal, todo um convencimento de porquê a negligência estatal, ao ver dela, tá? É uma causa desse problema. Ela vai convencer, tentar convencer o leitor, o corretor, perdão, de o porquê ela acredita que isso tá sendo um problema. Entenderam? Por que ela acredita que isso daqui tá sendo um problema? Por que ela acredita que isso tá causando? Qual é a causa? Por que ela acredita que isso é a causa desse problema? Então, ela tem que convencer, ela tem que detalhar, ela tem que dizer, né, ela tem que confirmar aqui, opa, por que a negligência estatal é a causa desse problema? Entenderam? Aqui a mesma coisa, o terceiro parágrafo argumentativo, formação precária do ser, né? Ela destacou aqui formação precária do ser. Então, o terceiro parágrafo argumentativo, né, aqui, ó, o segundo argumento, né, que é o terceiro parágrafo que a gente tem aqui, por que que a formação precária do ser é a causa desse problema? Então, enquanto, olha que interessante pra ajudar vocês, enquanto na conclusão, a gente faz as perguntinhas de quem e como, aqui seria mais ou menos assim, ó, o porquê, a perguntinha, né, o porquê isso é um problema? Por que é um problema? O que que tá causando ele, né, o porquê e qual que é a causa? Qual que é a causa? O porquê que isso tá sendo um problema, né? Então, você tem que defender todo esse parágrafo, você tem que defender o seu primeiro argumento, o porquê, por exemplo, né, que ela destacou aqui, que a negligência estatal é um problema, e depois, por que a precária formação do ser é um problema? Ah, por conta disso, 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 ah, por conta aqui, né, que ela colocou da formação, da questão do preconceito social, aí ela detalhou, né, toda essa questão característica, enfim, citou Durkheim, entenderam? Ela tá aqui convencendo o porquê, ela acredita que isso é a causa desse problema, pronto. E agora, olha que interessante, por isso que não tem segredo, tá, gente? Se você for pegar as estruturas dos modelos de redações, as estruturas são as mesmas, só muda o quê? A questão da, né, as estruturas são as mesmas e muda, as ideias, as criatividades, né, os raciocínios são diferentes, mas todos estão no mesmo caminho, o quê? Que é o tema, né, que foi o tema da redação. Então, todos têm a mesma estrutura, tá, a mesma estrutura, vão defender o mesmo tema, mas olha que legal, o que é interessante aqui, com criatividades e ideias diferentes, distintas, vocês podem ver que tem, tem redações aqui, que eles citam os mesmos personagens, mas nunca a mesma ideia, no sentido, assim, ó, são detalhes diferentes, né, então pensa bem, gente, os corretores, são vários corretores, assim, que vão analisar as redações de vocês, então sejam criativos, né, pra hora que ele pegar lá, ele vai estar cansado de ler tanta coisa, lê, 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 coloca uma coisa criativa, há um título criativo, um argumento criativo, pra hora que ele lê, e falar, opa, ó, tem alguma coisa diferente aqui, olha que proposta, que solução interessante, olha, não tinha parado pra pensar nisso, esse candidato propôs uma coisa legal, né, igual no caso foi da Indira, né, que eu achei interessante, a questão das senadoras mulheres, olha, então ela já tá pensando na questão das senadoras mulheres, porque senão fica algo muito vago, já percebeu? Se a introdução ficar confusa, nas questões dos argumentos, se você não souber defender direito os seus argumentos, ficar confuso, né, o corretor não vai entender o que você tá querendo, entendeu, dizer, o que você tá querendo defender, né, defendam de forma, assim, objetiva, né, como se você tivesse, por exemplo, uma maneira mais simples e mais eficaz, assim, de comparação pra ajudar vocês, a questão, por exemplo, né, imagina que você fosse um advogado, que você precisasse defender, aqui no caso, o seu cliente, né, como é que você vai convencer o juiz de que ele é inocente, né, então saiba defender esses argumentos aqui, muito interessante, né, por que que isso tá causando esse problema, né, saiba defender por que que isso é uma causa e como que você vai solucionar isso, né, o que proposta você pode, interessante, que você pode solucionar esse problema, gente, a partir do momento que você entende isso, fica muito mais fácil pra vocês fazerem as redações, vocês já vão ter aquele mapinha mental, ó, na cabecinha de vocês, ah, aqui a introdução, opa, então aqui que eu vou falar isso, isso e isso, aqui, já é o primeiro parágrafo argumentativo, olha que legal, então aqui que eu vou defender meu primeiro argumento, aqui que eu vou defender o segundo, ah, então aqui é a conclusão, não, então eu vou deixar esse parágrafo só pra propor a minha proposta, pra solucionar esse problema, entenderam? olha que interessante, isso vai ajudar muito vocês, tá, gente, de coração, espero de verdade, que tenha ajudado muito vocês, tá, a gente tem vários vídeos aí de redação, eu agradeço de coração a todos vocês, ao feedback de vocês, a toda uma história que tem no canal, viu, é, a gente sabe do esforço de vocês, da luta de vocês, e olha, desejo de coração que vocês façam uma excelente prova, viu, vou até fazer um coraçãozinho, famoso coraçãozinho, eu tô fazendo um coraçãozinho em tudo, gente, é porque assim, é toda uma história, né, enfim, eu desejo de coração a todos vocês, uma excelente prova, capacidade que vocês têm, principalmente pra vocês que têm acompanhado o canal aqui, desde o começo, tá, que estão aí nos estudos, e eu desejo de coração, uma excelente redação pra vocês, viu, é, não fiquem nervosos, confiem na capacidade de vocês, gente, vocês já estudaram até aqui, então, olha, só brilhem, só vai, tá, viu o tema lá da redação, pensem, tá, fiquem tranquilos, você já tem estrutura pra isso, só de vocês já lerem as redações, né, de verem os vídeos, de análises das redações, é, isso já, já tá ajudando vocês, então, não fiquem nervosos, bateu o tema lá, pegou lá, o tema, vão pensando, né, ó, que legal, que filme que eu posso pôr, o que que me lembra isso, tá, não tem segredo, não fiquem ansiosos, ai, qual que será que vai ser o tema, não, viu o tema, olha, o que que me lembra isso, o que que eu posso colocar como uma causa, vão elaborando essas perguntinhas, e aí vai fluindo, tá, vocês vão construindo aí, vão lembrando da estrutura, lembrou da estrutura, introdução, primeiro parágrafo, argumentativo, segundo argumentativo, conclusão, pronto, já tem uma sete, ó, chavinha aí, pra vocês poderem fazer uma excelente redação, pelo menos na estrutura, vocês já vão tá craques aí, pra saber como é que é a estrutura, né, e de como vocês vão, destacar a causa, e propor aí, uma solução, tá bom, então é isso, gente, eu tô muito feliz, espero de coração, que dê tudo certo pra vocês, tá, uma excelente prova a todos, e obrigada a todos, pelo feedback, tá, pelas mensagens, a gente fica muito feliz de saber, que pelo menos, tá podendo ajudar alguém, a realizar um sonho, de entrar em uma federal, enfim, não sei como vocês vão usar, nota de vocês, mas só de saber que a gente pode ajudar vocês aí, principalmente as pessoas que não tem condições de fazer um cursinho, de baixa renda, só de saber que a gente pode ajudar vocês de alguma forma, né, é, que todo esse trabalho não é em vão, a gente já fica muito feliz de saber disso, sabe, é, de saber que alguém tá realizando um sonho, é, isso já é, nossa, não tem preço, é gratificante mesmo, então, parabéns vocês, a todos aí que acompanham o canal, de verdade, desejo de coração, que vocês façam uma excelente prova agora, não fiquem ansiosos, não fiquem nervosos, tá, deem o melhor de vocês, vocês já deram o melhor de vocês, né, agora é só vocês confiarem, na capacidade de vocês, porque a capacidade de vocês tem, se muitas pessoas estão cobrando, se alguém não disse isso hoje ainda pra você, mas eu quero dizer pra vocês, viu, que vai dar certo, confio em vocês, vai dar tudo certo, viu, vocês têm capacidade sim, tá, confio em você, viu, e é isso, gente, obrigada a todos, tá, uma excelente prova pra vocês, viu, e é isso,